A paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Estamos aqui com uma pequena lembrança feita ao pastor Samuel pela passagem do seu aniversário. E aí, conversando aqui com meu irmão Adriano, com o pastor Luz, tivemos a vontade de gravar esse democional. O texto de hoje, simples e famoso, é assim. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Esses dias, eu falei sobre isso, esses dias eu citei esse texto. Mas o complemento é, agindo eu, agindo Deus, quem impedirá? Não importa as acusações, não importa temores, não importa medo. O importante é que se Deus agir, não há quem consegue impedir. Muitos, como diz a Bíblia, muitos são os nossos adversários. Muitos. A Bíblia diz que estamos rodeados por grande nuvem de testemunhas, Nós devemos deixar de lado todo o pecado, todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia. Mas quando Deus age em nossa vida, nós temos um ato de dizer, O diabo está contra mim, olha, estão impedindo o meu caminhar, Estão impedindo o trabalho de Deus na minha vida, estão impedindo o meu ministério. Mas isso não é verdade. Ninguém tem poder de impedir quando Deus está agindo. Se você está numa provação, se você não está vendo a mão de Deus, É porque, na verdade, falta Deus. Você deve buscar ao Senhor. Não coloque culpa em igrejas, em pastores, em pessoas, em líderes, em amigos, marido, esposa, Quando você estiver retido pela mão de Deus. É Deus que tem nas suas mãos a tua vitória, a tua bondade, Aquilo que Deus precisa fazer, a grande bondade dEle. A intervenção cirúrgica, espiritual, sobrenatural dEle na tua vida, compete a Ele. Nada que você possa fazer, que não seja buscar, se manter na posição, Guardar o tempo de Deus, vai resolver. Agindo Deus, quem impedirá? Agora, se Deus também não quiser agir, querido, não adianta você tentar por recursos próprios. Porque a Bíblia diz, eis que diante de ti coloco uma porta aberta. Ela estando aberta, não há quem feche. Porém, se ela estiver fechada, também não há quem abre. Então, guarde essa palavra. Tua vida está na mão do Senhor. Para de atribuir ao profano aquilo que é sagrado. Para de atribuir ao diabo aquilo que Deus está fazendo. Não é diabo, não é só luto espiritual. Temos luto espiritual, temos batalha, temos o trabalho do diabo. Mas se Deus quiser agir, não tem diabo, não tem bloqueio, não tem pastor, não tem homem, não tem igreja. Nada vai impedir o que Deus tem na tua vida, se Deus quiser agir. Por isso, mais uma vez eu digo, agindo eu ou agindo Deus, quem impedirá? Ninguém há de impedir as bênçãos de Deus na tua vida. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com você, tua família e tua casa, agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém.